Fala Família Palmeiras, bora pra mais um Top 5! E eu queria lembrar que todos os links dos vídeos citados aqui estarão listados na descrição abaixo. Então bora pro tema de hoje, a gente vai listar as 5 vezes que os mascotes do Verdão mitaram na TV Palmeiras. Todo mundo sabe que os mascotes do Palmeiras são o periquito e o porco. Mas lá em 2015, o Gobato ainda não era o mascote oficial do Verdão. Então o primeiro vídeo é sobre o periquito, que recepcionou o rapper Saylento no Allianz Parque. E aí além de um duelo de pênalti, também teve um dueto de música e dança. E já que eu falei que em 2015 o Gobato ainda não era o mascote oficial do Verdão, vocês lembram como que ele se tornou? Tem um vídeo que a gente explica tudo sobre isso, mas não entra nesse Top 5. Então a gente vai deixar na descrição do vídeo pra você conferir. Mas o que entra no Top 5 é a apresentação do Gobato, que a gente até transmitiu ao vivo. Nos anos de 2016 e 2017, a gente fez um evento super bacana, que inclusive foi apresentado por mim e pelo querido Mauro Betting. E a gente fez até transmissão ao vivo. Foi o Palmeiras Game Day, um campeonato de videogame, que contou com celebridades, jogadores e, claro, o periquito. Sabe quem ganhou a última edição de 2017? O nosso mascote. E não foi contra qualquer um, não. Foi contra o Fred do Desimpedidos. Em 2018, nossos mascotes imitaram demais com um manual de boas ações. Eles mostraram como é importante doar sangue, adotar o animal e economizar água, entre várias outras coisas. No começo desse ano de 2020, nossos mascotes fizeram sua segunda viagem internacional. Porque ano passado eles já tinham ido pra Costa Rica com Palmeiras, né? E aí lá em Orlando eles imitaram demais. Sabe quem que acompanhou tudo isso? Eu mesma. Ah, e antes de terminar esse Top 5, eu também queria lembrar que os mascotes têm um desafio só deles, que rola em todo jogo do Allianz Parque. E aí eles mitam sempre, né? A gente até selecionou um vídeo que é muito bacana, que vai estar na descrição desse vídeo, mas vocês podem acompanhar sempre os nossos mascotes em todo jogo no Allianz. Mais um Top 5 se encerrando por aqui. E além daquele recadinho de seguir as orientações dos profissionais de saúde, eu queria também pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever na TV Palmeiras e acionar o sininho das notificações. Feito? Então é isso, eu fico por aqui e amanhã tem mais um Top 5 pra você curtir. Atenção sócio avante, você tem até 60% de bolsa em todos os cursos da FAN. Inscreva-se! Torcedor palmeirense, você já se inscreveu na TV Palmeiras? Tô esperando, se inscreva! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho